Bom pessoal, eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar para vocês a como aumentar ou diminuir o tamanho das letras no seu Mix Flip deixando bem claro que esse não é o Mix Flip, mas o processo é o mesmo primeiro a gente vai entrar no ícone de configuração, vai descer até a opção de tela inicial e aqui então você vai descer para baixo, deixa eu ver aqui, não, tela inicial não, pera aí, eu acho que não era aqui não, voltamos para trás tela inicial, tela e brilho, a gente tem que entrar, desce para baixo, até a opção de configuração da fonte aqui então arrastando isso daqui para a direita, você deixa as letras mais grandes e arrastando para a esquerda ficam mais pequenas como vocês podem observar, então você escolhe o tamanho que você quer das letras aí e é só voltar para trás que já fica salvo o tamanho que você escolheu, beleza? então esse foi o vídeo rapaziada, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo acho que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos